Começam amanhã as inscrições para a Corrida do Aço, que está em sua terceira edição. Nas últimas edições o evento reuniu cerca de 6 mil pessoas, marcando o sucesso das duas provas. Os percursos serão de 5 e 10 quilômetros e a idade mínima é de 14 anos para os que querem participar dos 5 quilômetros e de 16 anos para o percurso de 10 quilômetros. A prova será no dia 3 de outubro com largada às 8 horas da manhã no Parque Anilinas e a retirada dos kits será nos dias 11 e 12 de outubro também no Parque Anilinas. A inscrição será confirmada no dia da entrega dos kits mediante a doação de 3 quilos de alimentos não perecíveis ou 3 litros de leite que serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade de Cubatão. A Corrida do Aço conta com patrocínio da Uzi Minas por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e apoio do Instituto Uzi Minas. A inscrição é gratuita e pode ser feita a partir de amanhã ao meio-dia pelo site www.corridauziminas.com.br Acesse o nosso site www.corridauziminas.com.br